O que eu vou falar pra você agora parece até brincadeira ou conta de mentiroso. 88 milhões de reais é mais ou menos uma mega cena da virada. Você lembra que a primeira mega cena da virada foi de 100 milhões, depois foi subindo. 88 milhões é quase isso, não é? Agora pense que todo esse valor está em multas e falta de pagamento de um carro. Ah, IPVA, licenciamento que nunca se pagou e 88 milhões de reais em multas. O carro foi apreendido pelo batalhão de polícia de trânsito na cidade industrial de Curitiba. Olha lá, 88 milhões, 289 mil. O carro não vale 30, não paga nem os 289 mil. Quanto mais os 88 milhões de reais. Tudo que é pendência esse carro tinha. Multa, mais taxa, mais não sei o que, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, o outro. Ó, uma situação realmente absurda. A gente não sabe se essa conta está errada por parte do Detran ou se é efetivamente todo esse valor. Agora, se for, amigo, é uma dívida que não se paga nunca mais e dívida de veículo vira dívida ativa. O camarada tem que ir lá e parcelar, tem que pagar. Tomara que consiga um pagamento que nem aquela cervejaria lá no Rio de Janeiro para 2 mil anos. A única solução para pagar uma dívida de 88 milhões é essa. Está aí, ó, o carro que acabou sendo apreendido. E aí, ó, o carro que acabou sendo apreendido.